Fala aí pessoal, beleza? Fica hoje com mais um vídeo, galera Nessa vez aqui temos o Roll Strike, cara Mais um vídeo de Roll Strike Nessa vez aqui vamos no modo Stilling, cara Vamos de Stilling aqui, no modo Pistol aqui E vamos ver se a gente mancha dos Stilling mesmo Acriando Já falecemos aqui, ganho Já falecemos aqui E vamos que vamos, clã 200 kills aí 10 minutos, faltam 10 minutos pra acabar a partida E vamos tentar fazer uns killzinhos de Stilling E aqui já foi o primeiro Já foi o segundo Já foi o terceiro Cadê? Eu quero mais Já foi o quarto Mas tá bolado, clã, tá bolado, clã Já tô 12 barra 4 Já tinha começado aqui a partida Eu tava testando o Stilling Pra ver se meu Stilling tava bem afiado Tava bem da hora E o cara tá aqui Olha onde é que tá o cara, mano Que maldito, clã E primeiramente, cara Se você não conhece o Roll Strike, cara Tá no primeiro link da descrição do vídeo Pra você baixar o Roll Strike E você jogar o game, cara É um jogo bem da hora Onde você não precisa baixar Na verdade eu pedi pra você baixar Mas não precisa baixar o jogo Você joga diretamente com o seu navegador Ou se você quiser baixar o Lauter Pra você não ter problema De entrar no navegador toda vez Você pode baixar o Lauter E jogar o game Sem precisar abrir o navegador, mano E vamos que vamos, clã Ó, vamos lá, clã Já tamo 14 barra 7 Vamos que vamos aqui Somos o rei do Stilling Ah, criando Olha o cara que me matou aqui, mano Tá foda Porque o meu time Tem poucas Tem poucos players Do meu time, cara Esse Stilling Ele faz uma curva Ó Se você esperar a mira Ó O Stilling tem uma manha Tem uma manha Pra quem for comprar o Stilling Tá vendo essa bolinha Que tá aí no meio Essa bolinha que tá no meio É o quanto você estica O Stilling, mano E que quanto mais Ela vai fechando Ó Aqui ela Aqui o tiro vai bem reto Se você atirar Quando ela tá bem fechada Quando a mira fechar O tiro vai reto, mano Agora se você atirar Antes de fechar O tiro vai Vai fazer uma curvinha Vai fazer uma curvinha Meio bolada, ó Ó, vai na cabeça do cara Pegamos mais um aqui Já vai ter mais um aqui Tem mais um ali em cima Ó, na cabeça, ó Red Shoes ali A gente tá bolado Nós somos o rei do Stilling, clã Ó, tão pegando vários aí Tão matando vários pombos aí Matando vários pombos com o Stilling E vamos que vamos, clã Ó Tá fechada a mira Tá fechada aqui, ó Quando tá fechada assim, cara Quando tá fechada assim A mira vai bem reta, mano Agora quando a mira não tá fechada Completo Ela faz uma curvinha Ó, o cara pegou meu Stilling, mano Ah, morre O cara já vem na faca, ó Toma o Stilling, mira a boca aí Cara, o Stilling é muito roubado, mano É só um tiro pra matar, cara É como se fosse uma Bacamarte Só que ele não é tão fácil pra matar, velho Porque às vezes ele faz uma Ele faz uma curvinha também E demora um pouco pra você dar um tiro, mano Mas vamos que vamos, clã Está de Stilling aqui já Ó, é só um tiro, mano Stilling é mito, cara Mais um Multi-kill Já foi 4 kills seguidos Já vamos virar pra cá Já vamos por aqui Já Você carrega o Stilling aqui, ó Mais um aqui Mega kill Mais outro aqui Tá porra Tá saindo da jala o monstro Mais um aqui Tá porra Mais outro aqui Tá porra Acabou Acabou o Stilling, clã Acabou o Stilling, clã Fizemos 8 kills seguidos, mano Vamos jogar o Stilling fora Vamos na faca Pegamos na faca Ah, mano Falecemos Vamos lá, clã Estamos 29 barra 10, mano Caralho, moleque Temos matando pra caralho Falta 7 minutos pra acabar Falta 100 kills ainda, clã Vamos tentar fazer muito kill aí de Stilling, cara A gente está ligado que nós já é o rei do Stilling, né, clã Meu Deus Meu Deus Peguei Erei Peguei mais um Mais um, niguinha Tá fiscando Peguei mais um Vamos lá Não deixe sair da base, clã O bagulho não é deixar o cara não sair da base, hein Vem, niguinha Vem, niguinha Ó o carinha ali, ó Na cabeça Ó o cara aqui em cima, ó Mais um aqui Mais um aqui Erou Mais um Nenhum caralho maldito Ah, mano Eu esperei a mira fechar, velho Porque senão Porque senão Ia fazer uma curvinha, cara O cara estava escondido na marotagem aqui, mano Pegamos mais um aqui Redshubes Redshubes Baixereco Tem mais um carinha aqui em cima, será? Vamos lá Estão matando muito, hein Já viramos o game aqui Já viramos o jogo aqui Mais um aqui Nós estamos o rei do Stiling, hein É o rei do Stiling, clã Cara, o Stiling é melhor que muitas pistolas aí, mano O Stiling é melhor que muitas pistolas, velho Cê é louco, cara O Stiling é OP, mano Que é o bonde do Stiling, ó Só se deixa o Stiling esticado aqui, ó Ele parece que atira com uma peteca Parece que joga uma peteca na cabeça do cara Uma bolinha de gude Pra quem não sabe o que é peteca Aqui chama peteca, mano Mas é bolinha de gude Bolinha de gude em outras regiões Cadê os caras, mano? O cara vai falecer ali, ó Vai morrer Falecer morto, ó Já nasceu morto Cara, o meu time tá muito ousado, mano Tão buscando o cara ali na base Os caras tão saindo Tão quitando já Tamo 38 barra 12, clã A mina me atirando aqui, cara Não tem mais respeito, mano Não tem mais respeito com o rei do Stiling, clã Sai, menina Morre, caralho, mano Faleci, mano Vamo lá, time Vamo lá, time Falta 5 minutos pra acabar Erou Nossa, errei de novo Tem um cara aqui em cima, ó Cadê ele? Ah, mina Cara, essa mina tá me perseguindo, mano Ninguém mata ela, não Morre, capeta Pegamos um ali já Deve vir mais um aqui, ó Derou Meu Deus Ah, mano Vamo lá 40 kills já Fizemos 40 kills já 40 barra 14, clã Tamo matando pra caralho, moleque Tamo o rei do Stiling, mano Tô imaginando que esses caras são uns pombinhos, tá ligado? Tamo matando olha os pombinhos aqui Com o Stiling, cara É só Red Shoes, mano Só na cara, ó Só o Stilingado na cara, mano Sou o rei do Stiling, mano Não tem como, hein Não tem como trocar, hein Deixa eu ir Deixa a arminha do cara aí Nossa 6 kills já, hein Vai morrer Dá, cara Mais um Vai morrer Errei Ui Errei de novo Oi, capeta Ai, meu Deus O cara tava em cima de mim 47 kills, clã Será que vai ser 50 kills, moleque? Acho que vai dar 50 kills, hein, clã Matamos muito, moleque Vem, menina Vem, menina Faliciu mais um Vem, Riquinha Ah, mano Tomei no meio da boca Vamos, 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 time Vamos, time 50 kills, aqui 48, 2 kills 2 kills pra 50 2 kills Só 2 kills Na boca Mais um Mais um kill Mais um kill Ui Mais um kill Peguei Não, peguei Peguei, peguei sim, cara 50 kills já 51 Ah, morremos 51 kills 51 barra 17, moleque Tão bolado Tão 3 minutos pra acabar Tamo na frente Meu time bolado Na frente Tem um cara aqui Cadê? Faleceu Mais um aqui Faleceu Mais um ali Faleceu Mais um daqui Vai falecer também Vai falecer Ui, falece Faleceu mais um Caralho, mano Tô errando muito tiro, velho O cara tá com uma Parece uma metralhadorinha pequena, velho Uma pistola metralhadora ali Mó pelando também, velho Vamos, time Vamos, time Ó, aquele cara nem morreu de novo Aquele cara não cansa de morrer, mano Ele não cansa de morrer, cara Caralho, tô errando muito tiro, mano Nossa, cara tá com um tiro na boca Não morreu Essa mina não morre, mano Ele é muito magra, velho Pô, é Olivia palido Dá pra matar ela, mano Ó, o tiro não pega nessa mina, mano Que merda Vamos lá 56 barra 19, clã Falta dois minutos pra acabar Mano, tá muito quente aqui no ar Que cê é louco, velho Galera Onde você mora? Tá quente, mano Essa mina não toma tiro de estilinho, mano Olha isso, mano Meu Deus, mina Morre Caraca, mano Ela desista, velho Tá ventando a faca, mano Pelo amor de Deus, mano A mina não toma tiro, velho Ela é muito magra Vamos lá Dois minutinhos pra acabar Aquele cara não cansa de morrer, mano Tô com pena dele, já, clã Tô com pena dele, já, clã Ele não cansa de morrer Cara, eu mato sempre o cara de trás, mano Mata a mina, ó Tá, vamos lá Tamo 60 kills já, mano Carai, cuzão Tamo matando muito, clã Tamo matando muito, clã Cê é louco, mano Cadê, 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 cadê? Acabou os caras? Mais um aqui, hein Valeceu mais um Valeceu mais um Vou matar mais, hein Fora, mano Vamos lá 62 barra 22, clã Vamos lá Falta um minuto, um minuto Dá pra matar bastante um minuto, hein Falta 20 kills em um minuto Vai morrer Nossa, como assim não pegou? Vira, dá cara, dá cara Falteceu Pode ter mais Tem mais aqui em cima Tem aqui embaixo Opa Morreu agora, né, mina? Morreu agora, né? Safadinho Mais um Mais um Morreu mais um Ah, vamos lá 66 66 Dá pra fazer 70, será? Dá pra fazer Falta 28 segundos 28 segundos, clã Cadê, cadê, cadê? Na cabecinha Mais um ali, ó Ui Mais um 70 70 70 Ai Morre, capeta Morre Mais na faca, na faca, na faca Acabou É tetra 69 Caralho, moleque Matamos muito, clã Matamos muito, clã 69 Barra 23, mano Cê é louro P90 Só de styling Então é isso, cara Espero que você goste do vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele seu like Que fortalece pra caramba Aquele seu like Ajuda bastante o canal Então deixa aquele seu like É nóis Se você quiser jogar o game, cara Tá na descrição do vídeo Clica aí no link Na descrição do vídeo Que você vai criar sua conta E jogar comigo Nós estamos juntos Valeu, falou Fui Tchau